Esse é o devocional Hélio e Deise Peixoto. A palavra de Deus para você hoje é A ordem de Jesus sempre vem com a sua bênção. Em Lucas capítulo 5, do 4 ao 6, lemos a história. Quando acabou de falar, disse a Simão Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Jesus, após ver o esforço de uma pescaria que acabou mal sucedida, manda que Simão lance novamente as suas redes. Ele responde algo assim Tudo bem, Jesus. Nós tentamos a noite toda conseguir alguns peixes, mas foi em vão. Agora, sob a tua palavra, vamos lançar as redes novamente. Qual foi o resultado? Tantos peixes que as redes quase não aguentaram. Ou seja, após uma atitude de obediência à palavra, um novo desfecho foi dado para um trabalho que não tinha êxito. Este texto nos mostra que a obediência à palavra é o segredo do sucesso. Como você tem vivido ultimamente? Coisas que você esperava, aparentemente, terminaram mal? Diante das demais pessoas, parece que você foi envergonhado? Em muitos momentos, o nosso esforço e as nossas habilidades não serão suficientes para solucionar o que nós precisamos. A palavra dele tem um poder tão grande que reverte todo o mal em bênção. Faz florescer um deserto árido. Dá um final feliz a uma história triste. Você não tem que se preocupar em como o seu milagre acontecerá, pois haverá um conflito no seu interior se você tentar entender com a sua lógica natural aquilo que é transformado pelo Espírito. A sua parte na história é apenas obedecer a palavra, crendo que Deus se encarregará de fazer o melhor por você. A ordem de Jesus sempre vem com a sua bênção. Que bom que temos a palavra de Deus para nos orientar. Vamos orar juntos? Deus, sou grato porque não dependo apenas do meu conhecimento, da minha habilidade ou do meu talento para resolver problemas. Que bom que eu dependo e confio em Ti. Eu farei a minha parte no que preciso for, mas sempre contarei com o desfecho milagroso que o Senhor dará a minha causa. Obrigado por me surpreender. Em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto